A vacina que levou menos tempo para desenvolver até hoje foi o vírus da cachumba, a vacina da cachumba, levou 4 anos. O vírus do sarampo, a vacina do sarampo, levou quase 45 anos. O da polimielite, a primeira, levou 9 anos, depois, mais um tempo, depois saiu a vacina do oral, que levou mais uns 5, 6 anos. Então, a vida, o tempo médio para desenvolver uma vacina é de 12 até 19 anos, a vida média. Nós temos 7 vacinas que aplicamos corriqueiramente. Tem 9 vacinas, só de vacina Covid, tem 9 tipos. Entenderam? Então, nesse momento, você tem que ter cautela. Gente, vocês não podem tomar essa vacina, não podem qualquer delas, não estou falando nem chinesa, nem óculos, nada. Sim, antes temos absoluta certeza. Mas, as pessoas têm que dizer, não, a vacina vai ser salvação de tudo. Sabe por que estão desesperados? Por quê? Em primeiro lugar, por que os governadores estão querendo impor isso? Porque eles erraram tão grosseiramente, impondo a quarentena, aquele isolamento, e sofreram. O povo sofreu, que agora você tem que achar uma saída para consertar aquele erro. Então, olha, a salvação é a vacina. Salvação não é a vacina. A vacina faz parte do problema. A vacina não é salvação, faz parte do problema. E se não for bem administrado, vai ser um problema, dor de cabeça maior ainda. Está certo? Outra coisa, essa vacina foi dada, tem quantas doses? Um, duas, três doses? A experiência mostra que uma dose só sensibiliza, quer dizer, aumenta o anticorpos. Depois vai cair. Então, você tem logo em seguida, tomar uma segunda dose para manter esse nível alto. Então, sobe, cai a primeira. Antes que caia, você tem a segunda para dar o efeito booster, de reforço. Esse também vai cair. Então, você vai ter que ter uma terceira dose. Lembrem disso. Certo? A Salk, dois, quatro, seis meses. A Sabin, dois, quatro, seis meses. E tem uma reforço um ano depois. Está certo? Todas essas, sim, a tétano, a sarampo, também é uma dose, tem que tomar uma segunda dose algum tempo depois, para dar um efeito, um reforço, e principalmente uma terceira dose. Principalmente com as vacinas de vírus inativado. Esse pelo sistema, com um intervalo muito restrito. A chinesa tem nove mil voluntários no Brasil. Vou aumentar para treze. Está certo? Tomar a primeira dose. Tem que tomar a segunda dose depois de, no máximo, dois meses. Máximo dois meses. Foi começado em junho. Dois meses depois é agosto. Você sabe que mais de um terço das pessoas que foram voluntários não tomaram a segunda dose? Ainda, se tomasse, não tomar logo, não adianta nada. Porque o nível da primeira dose vai cair. Não vai ter o reforço da segunda para manter os níveis mais altos. Está certo? E se não tiver uma terceira dose, vai cair também. Mas não tem aplicado a terceira dose. Não aplicaram a terceira dose dessa vacina. E ainda estão mandando as pessoas obrigatórias tomar vacina. A China está fazendo isso. Está sendo as primeiras, as segundas. E estão concentrando as pessoas a tomarem a terceira dose. Mas a China tem cem mil. Os voluntários têm cem mil voluntários. Ou, não, não é nem voluntários. São pessoas que estão obrigando o governo, obrigam eles a tomarem. Está claro? Aqui não. Aqui nós vamos ser voluntários. Então, gente, está tudo errado. Você não pode obrigar uma vacina a tomar vacina que não tem ainda, completou todas as etapas, como ele dura. E tem que ter eficácia. Tem que ter segurança que não vai ser pior. E tem que ter duração de efeito. E segurança, tudo bem. Vamos na segurança. Bom, até água desse lado é segura. Então, ter segurança é obrigatório. Mas, os resultados da China com essa vacina, com mais de cem mil aplicações, relataram uma incidência de efeito adverso em 5,37%. Isso é inadmissível. A vacina não pode ter efeito mais do que 0,5%. Ou seja, um décimo do que os chineses estão falando. Enquanto não tiver menos que isso, você não é considerado de seguro. E não é considerado eficaz enquanto não tiver anticorpo. Está claro? Então, gente, ninguém é contra a vacina. Mas estão apressando. E tem pessoas vendendo a vacina como se fosse cachorro viajante. Certo? Fazendo péripulos nos lugares, dizendo que eu quero minha vacina. Gente, é ver como vendedor de carros. Ou a minha vacina... Meu carro é melhor que o outro. A minha vacina é mais segura. Sem comprovação. Porque ainda não saíram resultados seguros das outras vacinas. Então, como você pode dizer que é só a vacina? Eu lamento que o presidente da Butantan... A vacina chinesa é mais segura. É mesmo? Comparado com quem? Os outros não falaram nada ainda. Então, ele é mais seguro de quê? Comparado com o quê? Certo? Não caiam nessa história. Vocês estão injetando... E tem mais um problema. Não fizeram em velhos, em pessoas com comorbidades, que são os mais perigados, que é a fase 4, quando vem... Olha que as figuras. As pessoas idosas, com problemas, etc. E crianças. Não fizeram nenhuma em crianças, com menos de 18 anos ainda. E mais, não aplicaram pessoas que já tinham a doença. Lembra? Existente de corpos. Então, se vai injetar mais material em gente de corpos, vai ter uma reação o quê? Inesperado. Porque pode aumentar tanto, que aí vai atacar contra a própria pessoa. Que aconteceu com o dengue. Pense bem. Alguém está usando a vacina como política. E tem o nosso presidente dizendo, calma, não tem o segurança ainda. Quem está certo? Pense bem.